I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'mma do it off for you Come along and see us true But the road is pretty cold You might need a sweater too Oi gente? Olha se tá aqui gente Nem uma arma de tanho pô Tá, também só tô a tocar agora Mano, eu vou sair do jogo Então, o que foi? Mano, não tenho uma arma, estás a brincar Dei meia volta a shift e não existe um baú nem uma arma Sério? Nem em baixo? Nada, nada, tá lá boa da gira Rapaz, só tenho um Slurp e uma SMG CZ então Eu vou jogar CS, tenho Os servidores é PT, caraca Perda fácil Anda lá, ô Gonçalo Tô a vira, tô a chegar Estou a 2 segundos Estou a 2 segundos Ó Apanhaste arma dele? Apanhei Ele tinha aqui mais uma Ah Ih, eu dei as espai natais, meu Foda-se Pode estar aqui dentro Peraí, peraí, toca mais gente Deixa eu ver Tens mini bala Tens mini bala São 2 Mas onde? Ah, estão mesmo aqui de baixo Tens mini bala 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 Tem, tem, tem Abel, meio daqui, porque tu o que apanhas Fui Tens mini bala Está aqui o bairro da luz, anda cá Tenho tudo azul mano Até vou tirar uma foto só para te mandar de vez Olha a pump, não queres a pump? Ou já tens? Tenho uma azul Avião Estão chegando comigo Tirei se tenta em um Estou um todo azul mano Está caio? Faltam um Fui eu que o matei Olha como ele estava a cair Está outro lá em cima Eu vou lá puxar, estou embalado Tirei 20 Matei Está caído, está caído, anda cá Bem nas duas casas Lá debaixo Espera Ele está fazendo mira para cá Anda cá cara Está a subir Onde é que ele está? Está a subir, bem nas casas Bem nas casas Faltam um Não Muitas Um Estimitando Os Estimitando Seguindo O que é que há aqui de jeito? Olha, ai que susto, eu vi a zona aí Deixa eu levar esta Se fiz alguém avisa, tira o balão Ah agora não dá para tirar Já não dá para tirar Só sou o satar Eu não tenho esse verde Esse verde tu tens no avião É a seguir ao preto Opa É de onde tu estavas a disparar Sai, sai, sai Opa É de onde estavas a disparar, queres ir lá? Opa Ih carai já me tirou a vida toda A ver se não não cai Que c**** Olha, e é sempre a andar Sempre a mexer um de lado para o outro Mano, este cara está a chitar Este cara está a chitar Eu nem caí no chão Em 10kg Deixei um, deixei um de vivo Deixei um de vivo É super, deixa alguém estar a sentar dos chifres Estou comendo o seu amigo 10kg Estou comendo o seu amigo Estou comendo o seu amigo Estou comendo o seu amigo Mano, isto é verdade estranho Ele simplesmente fica assim Cheira muito a hack Deixa eu ver como é que ele fica no fim Ele simplesmente fica parado O jogo todo E depois vê alguém e começa a disparar É bem estranho, meu A zona está atrás dele, bro Realmente Ele nem se vê Nem anda, c****** Ih, tem bué da balas Mesmo? Também para 10kg com caraças Puto, ele que é machine gun Tira um dano Deixa eu ver Ainda por cima não skin O pessoal que normalmente costuma a kiara Está sempre sem skin Ah, mas não Olha a picareta dele, é da Season 1 Eu vou a antiga Deixa eu ver Pode a kiara nem mesmo Uma caneco Pois também Um trilhador Ah campeão Não, eu quero ver o que é que ele vai fazer Então Não tem dúvida Eu acho que não tem dúvida Que pouco Estou gostando De tal como é que ele vai... Quem é que ele vai ficar Que pouco Que pouco Que pouco Que pouco Como é que ele vai ter Falhou bem poucas balas de metrôlho Caga Bem feito Esteja mesmo Ah pois pessoal Pronto pessoal Já sabem o vídeo vai ficar por aqui Espero-vos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau